Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trazendo pra vocês um vídeo bem diferente Um dos meus vídeos mais visualizados aqui do canal é sobre essa mesa aqui, essa mesa industrial de 450 reais que eu mandei fazer E com isso, ele sendo um dos mais visualizados, surgiram bastante dúvida Então, no vídeo de hoje, basicamente, a gente vai responder todas as questões, todas as dúvidas que ficaram a respeito dessa mesa aqui Por ele ser um vídeo bem visualizado aqui no canal, surgiram muitas dúvidas Então eu separei algumas pra já responder nesse primeiro vídeo aqui E não esqueça de deixar nos comentários aqui, caso vocês queiram a parte 2 desse vídeo, beleza? Esse aqui vai ser respondendo uma meia dúzia, sete perguntas aí, sete dúvidas E caso vocês queiram a parte 2 pra eu responder mais dúvidas E caso vocês tenham dúvidas também, deixem aqui nos comentários Mas antes do vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like aqui Que a maioria de vocês que acompanham os vídeos aqui ainda não são inscritos Então fortalece a gente aí, não esquece de se inscrever e já deixar o like, fechou? Então agora, bora pro vídeo Como eu falei pra vocês, já separei aqui algumas questões no meu celular E vai ser um vídeo bem dinâmico, tá rapaziada? Eu vou conversando com vocês aqui, lendo as perguntas Não quero nada robotizado, tá? Então já tô com o meu celular aqui, com as questões que eu separei E eu vou colocando na tela aqui também pra vocês conseguirem ir acompanhando, tá? Vou ver se eu coloco alguns takes também da mesa Pra galera que ainda não viu o vídeo completo da mesa Pra eles conseguirem entender o porquê surgiu bastante dúvida, tá? Então vamos lá Aqui é do arroba pedroxavier891 E vocês podem ver que ela foi postada há 8 meses atrás, rapaziada O maluco fez a mesa perfeita por 400 contos Se o seu vídeo fosse para 1 milhão de pessoas, a Casas Bahia iria falir Esse aqui não é uma dúvida, mas eu decidi colocar esse aqui, inclusive, em primeiro lugar Pra eu poder contar pra vocês o porquê que eu mandei fazer essa mesa Como ele falou aqui das Casas Bahia, eu procurei muito, muito, muito Uma mesa que tivesse essa qualidade aqui E fosse bem grande, porque eu tinha uma mesa muito pequena e não cabiam minhas coisas Então eu rodei os marketplaces que tinham aqui no Brasil E só encontrei review falando mal, review que empenava o tampo da mesa Então foi aí que surgiu a ideia de mandar fazer essa mesa Então a ideia de produção dessa mesa aqui foi da frustração De não conseguir encontrar uma mesa de qualidade, fechou? Então, já respondendo aqui a primeira pergunta A gente vai pra próxima, que é do William Barbosa Postada também há 5 meses atrás Excelente vídeo, muito explicativo Comprei uma mesa com 80cm de profundidade e estou esperando chegar Qual o seu feedback em relação à profundidade? Vale a pena ser desse tamanho? Use um suporte de monitor igual o seu William, a minha mesa antiga, que inclusive é essa aqui Que está aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir ver Se eu encontrar uma foto também fácil Eu vou colocar aqui pra vocês Mas aquela mesa ali tinha apenas 50cm de profundidade Então de modo que não cabiam todas as minhas coisas Inclusive, uma época que eu não tinha suporte para os meus monitores O mousepad tinha que ficar por cima E isso que o mousepad não era dos maiores Ele tinha que ficar por cima do pé do monitor Porque não cabiam todas as minhas coisas na mesa Por conta da profundidade pequena De ter pouca profundidade Que no caso ali, se eu não me engano, era 50 ou 55cm Então, respondendo a sua pergunta Vale muito a pena você investir numa mesa que é maior Inclusive, eu já queria trocar esse tampo aqui Para um de 2,10m Que é o tamanho da porta completa Eu mandei cortar para 1,60m Mas eu queria alongar mais ainda Porque ter uma mesa espaçosa é, cara, essencial Para a gente aqui que tem PC Gamer Que gosta de jogar Que precisa de algum espaço para trabalhar Enfim Para a produtividade em si É muito melhor você ter uma mesa espaçosa, beleza? Então, respondendo a pergunta Vale a pena sim ter uma mesa desse tamanho E a minha também, inclusive, é de 80cm Então compensa demais Passando para a próxima questão Que é do arroba Mr. Ash Biel Postada também há 5 meses atrás Ótimo vídeo, parabéns Quanto você pagou só na porta E onde você comprou ela No vídeo eu falo, se eu não me engano Que eu paguei Eu não vou lembrar o certo, tá, rapaziada? Eu vou falar mais ou menos Mas foi na casa dos 230, 240 reais Estourando que eu paguei na porta E eu comprei numa madeireira Na minha cidade vizinha Que é onde eu morava Depois eu mudei para essa cidade Que eu estou atualmente Eu comprei naquela cidade Do lado Que fica mais ou menos A uns 20, 25km daqui Então eu comprei numa madeireira Da cidade mesmo, tá? Não comprei na internet Mas Eu vou colocar um link para vocês Aqui na descrição do vídeo Que aparentemente É uma porta bem parecida Inclusive já mandei para alguns seguidores Do meu canal Que me chamaram no Instagram Eu encaminhei esse link para eles Porque eu acredito que seja A versão mais próxima Dessa porta que eu utilizei aqui, tá? Então, respondendo a sua pergunta Paguei 240 reais Na madeireira Aqui de uma cidade vizinha, beleza? Loja de material de construção Também vocês encontram porta Enfim É muito fácil de encontrar Passando para a próxima questão É do Arroba UmKillerFPS Postado há 13 dias Uma dúvida que não quer calar Essa mesa passa de boa Nas portas e corredores Até chegar no quarto desejado? E respondendo a pergunta Do KillerFPS aqui Sim Aqui pelo menos Passou tranquilamente Porque como ela é no estilo industrial Ela só tem os pés E o tampo Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês Para ficar fácil de entender Ela tem só o tampo E os pés Então de forma que você consegue Virar, né? Você consegue encaixar Depois de passar no batente Na porta do cômodo Que você quer colocar Então basicamente É só você ir virando ela ali Você consegue deitar também No meu caso Ela está com 1,60 por 80 de profundidade Então ficou bem fácil Acredito que se ela tivesse Com o tamanho da porta inteira Que eu comprei Dificultaria um pouco Mas aqui eu não tive problemas Porque como eu falei para vocês O pé dela é bem fácil De poder encaixar E conseguir virar ela Depois de passar do batente da porta E facilitando Depois que passou Você consegue tombar Virar, enfim E respondendo a tua pergunta Sim Foi bem fácil de passar Ela passou de boa Passando para a próxima pergunta O arroba Luiz de Lima Postado há 4 meses Quanto custou apenas a estrutura? Então rapaziada Já faz muito tempo Inclusive Que eu mandei fazer essa mesa aqui Questão, sei lá De 2 anos E na época O cara me cobrou 150 reais Que tinha ficado 250 a parte da porta Da madeira Do tampo E 150 reais Depois ele viu Que tinha acrescentado Algumas coisas Que ele ia precisar usar Mais algumas ferramentas Mais alguns itens Para poder fazer Deixar Concluir A mesa aqui E de modo que ele aumentou Mais 50 reais Mais 40 reais Não vou lembrar ao certo Mas eu vou colocar aí Na média De 150 a 180 reais Porque eu realmente Não vou lembrar aqui Ao certo Para falar para vocês E como eu já apaguei a conversa Enfim É coisa muito antiga Eu não vou saber ao certo Mas respondendo a pergunta Quanto custou apenas a estrutura? De 150 a 180 reais Tá rapaziada? Isso há mais ou menos 2 anos atrás Eu não sei quanto está O preço De uma estrutura dessa aqui Hoje em dia Beleza? Então respondida a sua pergunta Luiz O arroba Brendo Sávio Mandou uma pergunta Que bastante gente aqui Mandou Qual foi a espessura Do metalon As dimensões Então rapaziada A parte frontal Eu optei em deixar A parte frontal Um pouco maior Do que a lateral Então quando você vê A mesa de frente A parte do metalon Da estrutura Ela é mais grossa Do que a lateral E eu vou colocar Um take aqui para vocês Talvez alguma foto Para conseguir ilustrar E mostrar para vocês A forma real Ela tem 5 centímetros Na parte frontal Por 3 centímetros De profundidade Então vou deixar Um videozinho Para vocês Rodando aqui Para vocês conseguirem ver E acompanhar A dimensão Certinho dela Então respondendo A pergunta do Brendo Qual a espessura E as dimensões A espessura Não vou saber dizer Mas as dimensões São 5 centímetros Por 3 Então respondido Brendo A sua pergunta A próxima pergunta É do Arroba Lucas Vinícius BT 6 B Que Postada Há 8 meses Atrás Irmão Muito top A sua mesa Você teria O projeto Dela Acompanhei o vídeo Gostei muito E ela se encaixa Perfeitamente No que eu preciso Gostaria de fazer Uma estrutura Igual Se puder me ajudar Com o projeto Mandando esboço Ou algo assim E eu resolvi Selecionar essa pergunta Aqui porque muita gente Tem dúvida ainda A respeito da mesa Muita gente me pede Projeto Me pede foto Me pede desenho E rapaziada Não tenho projeto Isso aqui foi feito Mais ou menos Numa sulfite Eu não tinha ideia Do que eu queria E fui esboçando No papel até sair Eu não tenho projeto Feito Montado Com os tamanhos Enfim Para mandar para vocês Mas eu sempre peço Para o povo me chamar Para a galera que tem dúvida Me chamar no Instagram Que lá eu encaminho fotos Rapaziada Eu tiro foto para vocês Do que vocês quiserem E lá eu consigo Trocar uma ideia Com vocês também Mandar foto Enfim Então sempre que você Tiver uma dúvida Ou se você tiver Já uma dúvida aí Não se esqueça De me chamar no Instagram Lá Os links estão sempre Na descrição aqui Para eu poder te mandar foto Mandar enfim O que eu puder ajudar vocês Eu vou te mandar lá Fechou? E passando Para a próxima pergunta E última Da arroba Thais Moreira 263 Postada há 3 meses atrás Qual a distância Da viga Que passa no meio dela Para fora Uns 10 Uns 15 centímetros Um dos pontos principais Da minha mesa aqui Que eu vou mostrar Para vocês É as duas vigas Que passam por baixo Do tampo aqui Que não deixa Esse tampo Ficar solto Ficar mole E empenar com o tempo Enfim E eu coloquei duas vigas Passando Bem no meio Do tampo E a distância Que eu deixei Por eu usar Bastante suporte Com morsa Eu preciso Colocar eles Na quina da mesa Então na frente E na parte de trás Da mesa Eu deixei 10 centímetros Tem 10 centímetros De tampo Até chegar Na primeira viga Que foi a viga De sustentação Que eu fiz aqui Por baixo Então respondendo A pergunta A da Thaís Moreira A distância Da viga Que passa no meio Para fora É de 10 centímetros Então tem 10 centímetros De cada lado De tampo Tanto na parte traseira Da mesa Quanto na parte frontal Para eu conseguir Colocar minhas morsas E os meus suportes Tanto de monitor De microfone De câmera Enfim Eu precisava disso Para eu conseguir Utilizar as quinas Da mesa Beleza? Então respondido A sua pergunta Thaís E essas foram Algumas das perguntas Que eu selecionei aqui Se você quiser A parte 2 Tirando dúvidas aqui A respeito dessa Maravilha Dessa mesa Não esqueça De deixar nos comentários Comentem aí dúvidas Caso vocês quiserem Como eu já falei Projeto Fotos Da mesa Peçam lá no meu Instagram Que eu vou mandar para vocês Tudo na maior boa vontade O que vocês precisarem de mim É só chamar lá Fechou rapaziada? Então caso vocês queiram A parte 2 Não esqueça de deixar aqui Nos comentários Dúvidas Tudo que vocês quiserem Comenta aqui Não esqueça de comentar também O que vocês acharam desse vídeo De se inscrever no canal E deixar o like aqui Porque como eu falei para vocês A maioria de vocês aqui Ainda não são inscritos Fechou? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O vídeo de hoje foi esse E até o próximo